A gente vai para o mundo Cleide, por que você não deu certo no cinema, hein? Pois é, mas dizem que eu ganhei o primeiro agora de coadjuvante desse bolo de papel e o Fernando, que por coincidência está aqui no estúdio, disse que eu estou ótima. Então eu mudo. Cleide, por que você deu certo no cinema? Eu não dei certo no cinema, eu faço muito pouco de cinema. Eu não vi os filmes que eu faço. Agora, você atuou num curta-metragem desse milhátil sobre o problema da idade das mulheres maduras. Qual é o problema da idade das mulheres maduras? Coluna vertebral, coluna. O grande problema é a coluna. Porque os outros espirituais, sentimentais, emocionais, são segundários do negócio. Se a coluna estiver bem, os outros se resolvem. Maravilhosa. Cleide, em vez de... Uma frase sua. Em vez de ir ao psicanalista, eu faço o teatro. Isso é economizar um dinheirão por um lado e ganhar quase nada pelo outro? É mais ou menos isso, mas que é realmente... Eu acho melhor, porque eu vejo pessoas que estão há 20 anos em psicanalista e não adianta nada. Enquanto que o teatro, para mim, adiantou muito. Eu venci grande parte da minha fechada, do ser fechado que eu sou, hoje eu me abro um pouquinho mais, deixo as pessoas tentarem se comunicar comigo, eu tenho mais paciência. Tem uma outra frase sua que eu acho boa. A beleza do teatro é brincar, brincar. Eu não carrego o personagem para casa. Claro. Quem você conheceu que mais carregava o personagem para casa? O Sérgio Cardoso, que terminava o espetáculo e desmaiava. Ele era maravilhoso. Quando fazia, era de uma beleza. Inclusive no Anjo de Pedra, aquela pequena aparição, ela subiu. Mas ele ficava. Isso é só nós, só nós. Nós somos um almoço alfado. Abriu o plano, no aplauso, ele agradecia e desmaiava. Gostava largar o personagem do teatro, era o Sérgio. Tem uns filmes aí terríveis, que o camarada, ele é um assassino no teatro, sai na rua e quer matar as pessoas, é perigoso. Mas você não acha que a grande coisa do teatro é ser mentira. Eu acho que todo mundo gosta de ser poderoso. É poderoso você enganar 300 pessoas ao mesmo tempo, fazendo de conta. E chamando as pessoas para brincarem com você. A mentira é a palavra verdade no teatro. É fascinante. Uma crítica do Estadão.